A coisa que eu quero falar pra vocês aqui do SEASA Que eu não aceito de forma nenhuma E pra mim acabou, pra mim Eu trabalho aqui há mais de 8 anos Eu nunca dei volta ninguém aqui dentro Nunca, meu nome é 100% limpo aqui Nunca deixei de pagar ninguém Mas tem muitas pessoas que trabalham errado também Que compra e não paga, isso é todo lugar Então o conselho que eu dou Nunca venda fiado qualquer mercadoria que você for vender em qualquer lugar Você perde amizade, perde seu dinheiro, perde sua mercadoria O cara fica de cara feia com você Igual com você que é o errado E é mesmo quem manda você vender fiado Então eu não devo ninguém Mas teve um dia, uma vez Que eu peguei até uma mercadoria com um amigo pra ajudar ele a vender Porque eu tenho a minha mercadoria, mas já aconteceu Às vezes de alguém pedir Eu precisar, ou às vezes o cara pedir ajuda Eu achar que ia dar certo e deu errado Meu, o dinheiro não deu pra cobrir Mas sabe o que a gente faz? Chama, conversa, vamos negociar Paga em duas vezes, paga em três Mas no final dá tudo certo Agora deixar de pagar Pra mim não dá, meu Eu não aceito isso Tô indo embora Grava aí, grava aí É isso aí, ó Gravar o homem catando um tomate do carrinho do outro Amém? É isso aí Obrigado.